Minha fanfarra era organizada modéstia à parte, contava com a nata dos alunos que se empenhavam em aprender dos alunos o garbo, a imponência, o aprimoramento do ritmo de uma fanfarra que eu comecei com tão poucos alunos e terminamos com uma quase banda marcial. Pelo impacto emocional, costumo reportar-me a frases esparsas que eu li, que alguém escreveu, mas que passou para a literatura quase que mundial. Diz assim, o homem, para ser verdadeiramente um homem, tem que plantar uma árvore, criar um filho, escrever um livro. Vamos então ao primeiro capítulo. Árvores, plantei tantas, sempre rodeado de alunos, e o testemunho é o próprio dia 21 de setembro, em que, com cantos, poesias, vozes e alaridos, eu as plantava. Segundo capítulo, vamos então, para o filho. Não criei somente um, criei quatro. Elogiá-los, impossível. Todos são tão bons, tão amigos, tão íntimos. Agora, me perguntam pelo livro, este, está escrito, mas somente para minha memória, página por página, por todos os lugares por que passei, na missão educacional, e, finalmente, Santa Rosa de Vitero, onde deixei meu barco para um dia, quem sabe, não tão longe, repousar para sempre, colhendo todos os frutos que, com sacrifício, eu os plantei, página por página, durante tantos e tantos anos. Somente nesta gloriosa escola tradicional, estadual, Teófilo Siqueira, foram 32 anos e mais alguns meses. Ora, o prefácio, é tão fácil. Saudades, saudades, e muitas saudades. Obrigado. Enalteço essa gratidão de um povo feliz, contente, ordeiro e trabalhador. Tenho na lembrança a diretora atual, que tão bem dirige a escola, enaltecendo, exalando, por todos os momentos, em todas as ocasiões, a tradição da escola estadual Teófilo Siqueira. Atrás de um bom diretor, tem sempre um excelente corpo docente, tripé sobre o qual se sobrepõem as nossas intenções. É muito pequena pela grandiosidade de espírito de quem se propõe a educar um povo para receber, como eu estou recebendo, estas homenagens que me são prestadas, embora eu tenha convicção de que nem tanto eu as mereço. Muito obrigado. Década de 70. O Brasil vive a ditadura militar. Os desfiles cívicos, organizados pela escola, tornam-se marcantes, pois despertam o sentimento de patriotismo nos munícipes. Os desfiles cívicos, organizados pela escola, Muitas histórias e acontecimentos ficaram registrados na vida de cara. E hoje, a escola Teófilo Siqueira é símbolo histórica e de orgulho para nossa querida Santa Rosa. E hoje, a escola Teófilo Siqueira é símbolo histórica e de orgulho para nossa querida Santa Rosa. E hoje, a escola Teófilo Siqueira é símbolo histórica e de orgulho para nossa querida Santa Rosa. E hoje, a escola Teófilo Siqueira é símbolo histórica e de orgulho para nossa querida Santa Rosa. E hoje, a escola Teófilo Siqueira é símbolo histórica e de orgulho para nossa querida Santa Rosa. E hoje, a escola Teófilo Siqueira é símbolo histórica e de orgulho para nossa querida Santa Rosa. Amanhã, 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 a luminosidade, alheia a qualquer vontade, A te imperar A te imperar Amanhã Está toda esperança Por menor que pareça Existe é pra visejar Amanhã Apesar de hoje Ser a estrada que surge Pra se trilhar Amanhã Mesmo que uns não queiram Será de outros que esperam Ver o dia raiar Amanhã Ótios aplacados Temores abrandados Será pleno Será pleno A Morte de raiar A Morte de raiar Morte de raiar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL